Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com os violonistas Paulo Belinati e Marco Pereira. Aqui no estúdio a gente conversa com o Rafael Guimarães e o Antônio Rofel sobre o projeto de digitalização do acervo do Co-Jornal. E nós começamos com o Teatro para Crianças. A montagem é Proibido Miar, em cartaz em Porto Alegre, é uma adaptação para o palco do livro de Pedro Bandeira. Com direção de Denis Goschi, o espetáculo narra a trajetória de Bingo, um cão que fica amigo de um gato misterioso e decide aprender a miar. A montagem tem um diferencial, foram incorporados à dramaturgia recursos da audiodescrição e da tradução em libras com o objetivo de proporcionar acessibilidade a todos os públicos. Eu vou ter que explicar de novo, preste e avisar. O que é que eu tenho aqui? Vou com a balinha. Eu sou a Joana e este é o meu sinal. Eu sou o Denis e este é o meu sinal. Eu sou a Ju e este é o meu sinal. Eu sou a Dani e este é o meu sinal. Eu sou o Doug e este é o meu sinal. E eu sou o Newton e eu sou repórter. A audiodescrição é um jeito especial de explicar tudo o que a gente consegue ver para as pessoas com deficiência visual. Denis, como é que é o processo de criação de um espetáculo especial deste? É proibido, Miara? Olha, é um processo longo. A gente está quase um ano trabalhando e a gente vem trabalhando tanto a audiodescrição quanto as libras, que a Jo está fazendo aqui, para tentar inserir isso dentro da dramaturgia do espetáculo. Esse é um processo diferente, porque a gente, mais do que tentar fazer um espetáculo acessível ou uma sessão, como normalmente acontece, que é uma sessão única, um dia específico, em data e hora, local, exatos. A gente está querendo desenvolver um pensamento, uma linguagem a respeito disso. Tentar, de alguma forma, discutir isso. De que forma a gente pode quebrar essas barreiras que, às vezes, são impostas. Uma coisa que a Mimi trouxe para a gente, que eu acho bem legal de a gente pensar e que a gente vem exercitando bastante, é de pensar que talvez a deficiência não está nas pessoas, e sim no ambiente, na atitude de acolhimento e na informação. E, a partir do momento que a gente quebra essas barreiras, a gente se torna mais apto a atender essa informação mais qualificada, as atitudes de acolhimento são um pouco melhores, a deficiência aparece, desaparece, de fato. Música Música Joana, qual é a tua história dentro da educação em Libras? E de que maneira a Libras está inserida nesse espetáculo? Bom, eu sou bailarina, é o meu primeiro trabalho, é proibido me ar, enquanto atriz. Sou formada em psicopedagogia e fiz um pós em educação de surdos. Então, tive algumas disciplinas de Libras, acabei fazendo curso também de Libras. Não sou intérprete de Libras, mas eu brinco que sou uma facilitadora de Libras. Ainda tenho muito o que aprender. Mas foi muito gostoso de poder estar trabalhando Libras dentro desse espetáculo. E agora eu sou, ou sou, sou. Aí, eu vou ver o colega que não tem o rabo. É que botaram o meu rabo, quando eu era de morte. Porque daqui a minha cornetinha, que tem esse gol. Música Sobre memória, nós recebemos aqui no estúdio o Rafael Guimarães e o Antônio Rolfeld para falar da digitalização do acervo do Co-Jornal, editado pela Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, nas décadas de 1970 e 80. A iniciativa é uma parceria entre a editora Libretos e o Núcleo de Pesquisa em Ciência da Comunicação da PUC-RS. Sejam bem-vindos, em especial para falar desse projeto tão bacana, né Rafael? Conta um pouco da história do Co-Jornal. Pois é, o Co-Jornal, o jornal editado nesse período de 1975 até 1982, para precisar bem, por uma cooperativa de jornalistas, quer dizer, um grupo de jornalistas que se reuniu com uma série de inquietações sobre o exercício da profissão. Era uma época ainda, o país via ainda sobre o regime militar, com censura, uma censura institucional e também, né, todas aquelas ingerências, né, que acontecem nas redações, Departamento Comercial, Anunciantes. Esse grupo de jornalistas queria fazer uma outra coisa e se organizar numa cooperativa para realizar seu sonho de fazer um jornal, que é o Co-Jornal, um jornal mensal, né? A gente tem aqui um livro que conta um pouco da história do Co-Jornal, com reportagens selecionadas. Antônio, foi um momento também de muita luta dos jornalistas, né? Contra a censura, contra o regime militar. E essa experiência aqui em Porto Alegre, ela foi uma experiência até, pode-se dizer, um pouco inédita, né? Absolutamente inédita, do ponto de vista de jornalista, porque nós temos a mania de, aliás, tem alguns estudos muito interessantes sobre isso, a mania não é do Rio Grande do Sul, é dos jornalistas. A gente, normalmente, é assalariado, mas se acha profissional liberal. Então, isso gera uma falta de identidade, às vezes, né? Uma dicotomia de identidades. E, na verdade, nesse período, nós estávamos iniciando as grandes crises das empresas tradicionais de jornalismo de Porto Alegre. A Calda Júnior tinha fechado o Correio da Manhã, a Folha da Manhã. Estava começando a crise, que redundaria logo depois, né? No fechamento da própria Calda Júnior. A RBS ainda não era o poderio que era hoje, mas estava se constituindo como tal. O Diário de Notícias tinha acabado um pouco o tempo. Antes, o Jornal do Comércio ainda não existia como tal. Então, na verdade, os jornalistas ficavam num brete, sem emprego. Então, a ideia da cooperativa foi exatamente criar uma alternativa profissional para os jornalistas, que acabou reunindo centenas de jornalistas. Primeiro, para prestar serviços à empresa, inclusive a outras cooperativas. A Cotrijuí foi uma das grandes clientes, né? É Cotrijuí. Que era um alternativo, como a gente dizia, um tabloide mensal, e que passou realmente a ter problemas. Óbvio, bastava a gente querer fazer bons jornalistas para ter problemas com a censura e com a ditadura. Aqui, por exemplo, uma das capas que a gente mostrou agora, a manchete é o cérebro do regime. Quem é Golbery, o general misterioso, criador do SNI, o homem que faz presidentes, setembro de 1978. É, o co-jornal tinha essa coisa, tinha essa pauta, que ia um pouco além, mais ou menos, de uma linha vermelha, que os jornais, já não existia nessa época, em 1978, a censura nas redações, mas os jornais se comportavam dentro de um determinado patamar. E o co-jornal ia um pouco além sempre. Essa amada Golbery, as pessoas que lembram, era a pessoa que mexia nos fantoches, digamos assim, dentro do regime. Uma pessoa de uma inteligência absurda, uma visão política, do ponto de vista, é claro, da direita, mas um cara que depois não se reproduziu mais, não houve outro Golbery. Antônio, pensando em memória, qual é a importância desse processo de digitalização, na medida que hoje a gente também percebe que essa questão da crise do jornalismo, e dos grandes jornais e da mídia impressa, também está tendo um espaço aí em outros campos de atuação, em blogs, em sites, pela internet, e os jornalistas também produzindo seu trabalho e de forma independente muitos. É, mas o problema é esse, né, Nilton, o que você me preocupa é assim, esse material, que é muito importante no momento imediato, ele tem uma interferência na realidade imediata, na verdade, historicamente, ele ainda nesse momento corre o risco de se perder completamente, se o provedor sumir ou corre o passivo, você perde esse material todo, né, esse guardar nas nuvens é uma coisa muito relativa, eu sei que no exterior já se começa a ter alguns provedores que guardam esses materiais, você pode fazer um depósito disso, mas hoje boa parte desse material, quando o provedor desaparece, o material some junto, eu não tenho como pesquisar sobre, ao contrário, eu posso pesquisar, como eu tenho feito pessoalmente, com todos os problemas que tem, aqui no nosso Museu da Comunicação Social, por exemplo, os jornais de Porto Alegre, do século XIX, que foi o tema da minha tese, né, de anos atrás, de 98, ou agora, quando eu estive em Portugal, em 2008 e 2009, pesquisar os jornais portugueses, os jornais das antigas colônias, Angola, Moçambique, Cabo Verde, ainda do século XIX, pelo menos até os anos 30, quando começa a ditadura do Salazar. Então, você ainda tem o papel jornal, você consegue ainda precisar, com todos os riscos, como eu digo, da perda desse material, porque era um tipo de papel que não tem as qualidades de hoje, quer dizer, os químicos com que você compunha o papel da época se deterioravam muito fortemente. O material que eu consultei aqui no Museu de Comunicação, eu não posso mais mexer, porque ele está guardado, porque senão ele desmancha todo. Em Portugal, a mesma coisa, não é só a situação. material com o que eu trabalhei em 2009 e eu não posso mais mexer hoje. Graças a Deus, eu digitalizei. Então, a digitalização, a tecnologia tem essa grande vantagem. Ao digitalizar, eu salvo. Não é o caso do Conjornal, a coleção que a Libretos e o Rafael e a Clô me passaram, é uma coleção maravilhosa. A coleção, ela vai... Abre de que período, Rafael? Toda. Todo o período. São 77 edições, mais quatro edições extras, duas de humor, uma de melhores reportagens e outra depois, período da crise, quando houve processo contra alguns de nós. Mas são, então, são 81 edições. E quando a gente fez esse projeto, esse projeto é uma iniciativa de um grupo de jornalistas que participou da cooperativa, que era liderado pelo Osmar Trindade, o saudoso Osmar Trindade, que infelizmente não viveu para ver, faleceu em 2009. Mas fizemos o projeto, o livro que tu mostraste, né? Uma seleção de 35 reportagens. O documentário, né? Parece que 28 minutos, que estava encartado na primeira edição, mas faltava essa terceira ponta do tripé, que estava no projeto original, mas que é muito difícil de realizar, porque os orçamentos que se fez na época eram muito altos, né? E já estava, ele estava, assim, no período de banho-maria, né? Até que o Antônio percebeu a importância de trazer de volta essa história e, felizmente, colocamos nas mãos lá do NUPEC, lá da PUC, essa tarefa agora, mas, na nossa parte da Libreza, estamos muito satisfeitos com a alma leve do dever cumprido, né? Antônio, quando começa essa digitalização, qual é a ideia? Vai botar esse material todo disponível em um site? É, na verdade, o NUPEC tem um portal, né? Que é www.pucrs.br barra famecos, né? Da Faculdade de Meios de Comunicação, barra NUPEC, com dois Cs, né? N-U-P-E-C-C. Se você entrar ali, você já tem mais de 100 edições do jornal Movimento, que está sendo digitalizado, só que com uma coleção de 300 e poucos exemplares, então, eu estou trabalhando nisso há quatro anos já, e vão mais dois ou três pela frente. Nós iniciamos a digitalização do jornal Opinião, nós temos toda a postada que está disponível, a coleção do Pato Macho, aqui de Porto Aurex, são 15 edições, né? Foi feita ainda com uma ex-aluna minha, a professora Aline Strelov, que hoje é professora da URCS, titular, inclusive, e temos também a coleção da única revista de televisão aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é a TV Sul Programas. Foi a revista criada quando tinha a TV Piratini, a TV Gaúcha, e ela existiu enquanto até surgiu o videotape. Quando surgiu o videotape, se criaram as grades de televisão a partir de Rio São Paulo, a revista sumiu. Mas eu tinha a coleção inteira, então essa coleção está toda digitalizada. Como é que a gente trabalha? Com alunos bolsistas, e com bolsas que são propiciadas pela FAPERGS, pelo CNPq, pela CAPES e pela própria PUC. Então, nesse momento, eu tenho duas bolsas BPA, que são duas bolsas de pesquisa que a própria PUC coloca, são bolsas que duram de abril até dezembro, depois são renovadas. Esta bolsa do Cojornal foi uma bolsa apresentada ao CNPq, então ela começa agora, dia 1º de agosto, essa semana, portanto, claro, na terça-feira, na segunda-feira, a gente começa isso no dia 3, e vai até julho do ano que vem. Então, eu tenho um ano, e aí nós vamos definir quantos jornais dá para se trabalhar por mês. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente faz um fichamento do jornal, a digitalização e a postagem. Fichamento quer dizer, você ficha artigo por artigo, eu tenho uma ficha padrão que dá a qualidade, a categoria do texto, se é uma reportagem, uma entrevista, uma nota, uma coisa assim, o autor, o título. Todos os detalhes. Isso, mais tarde, pode ser também coordenado no sentido de gerar CDs que você possa fazer assessorias. Antônio, muito obrigado. Rafael, também, parabéns pela iniciativa. E é público e é gratuito. Que legal. Bem, o Estação Cultura vai para um rápido intervalo, volta já, mas você escuta agora o som dos violonistas Paulo Belinati e Marco Pereira. Por favor. Não, 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 não. Amém. 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 Estação Cultura de volta e hoje nós recebemos os músicos paulistas Paulo Belinati e Marco Pereira. Eles se apresentam hoje à noite no Instituto Ling. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura. É um prazer. História de vocês de muitos encontros, até encontros muito não mais raros, mas também muito produtivos, né? Muitas afinidades que se encontram novamente para fazer esse duo, isso? É verdade. A gente, nós somos amigos há muitos anos e fizemos o conservatório em São Paulo, mas não é uma época, né? Belinati se formou um ano antes de mim. Nós somos alunos do grande mestre Isaías Sábio, que foi um cara responsável pela formação de vários violonistas aqui no Brasil. E a gente chegou até um duo. E até estávamos calculando tudo. E alguém disse, eu lembro quando foi o último concerto de vocês, foi em 1975. Ou seja, a gente não tocava juntos há 40 anos. Então, é uma alegria muito grande poder estar novamente ao lado desse super violonista, músico maravilhoso, que é o Paulo Belinati. E a gente tem uma identidade musical muito forte também, o que ajuda muito. É uma diversão sempre constante. Pois é, como montar um duo com duas pessoas que têm carreira super sólida, super construída, muita pesquisa diferenciada? Como vocês trabalham juntos agora? Como é essa ideia de estar trabalhando juntos? É, tem uma coisa curiosa. Realmente, nós tocamos juntos há 40 anos atrás e seguimos nossas carreiras solo, né? Fazendo várias coisas. O Belinati tocou com vários artistas. Tem um grupo maravilhoso que é o Paulo Brasil. Enfim, eu também trabalhei com vários artistas, cantores e tal. Fiz minha carreira solo, a gente viajou para o exterior, ganhou prêmios, essa coisa toda. Mas é interessante que os nossos caminhos como músicos e violonistas sempre se mantiveram paralelos. Ou seja, a gente, de certa forma, andou numa mesma direção. Então, quando a gente se encontra hoje, é incrível porque existe uma afinidade ainda constante, né? Uma afinidade que se manteve durante esse tempo todo. O repertório de clássicos e também de MPB. E tem a diferença dos violões. Eu queria que o Belinati falasse um pouco sobre a característica dos violões para montar e intercruzar essas sonoridades, né? O Belinati. Então, esse violão é um violão de corda de aço, né? É um violão muito antigo. É um silvestre feito no Rio de Janeiro, em 1935. Então, houve uma época que no Brasil muitos violonistas tocavam violão assim, né? Como o Dilermando Reis, o Canhoto, né? E outros, o João Pernambuco, nessa época se tocavam em violões de corda de aço, né? Eu chamo isso aqui de violão de seresta. Então, é uma mistura muito legal, né? Da corda de aço com a corda de nylon. Ele tem duas cores diferentes, né? Em geral, quando você tem dois violões iguais, fica mais misturado, assim, né? Parece só um instrumento. Não dá para dar ideia clara do que, quem está fazendo o que, né? Isso. E aqui em um duo é bem muito separado, porque o timbre da corda de aço é completamente diferente, né? Da corda de nylon. E se completam, né? São complementares, instrumentos complementares. Vou pedir para vocês fazerem mais um número para nós ali e a gente conversa mais um pouquinho na sequência. Com certeza. Com certeza. E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau